O palhaço, este pequeno brincante que eu sei ver com uma berlinha Olha essa porra aqui, olha essa cara Olha aquela pronunciamento da verdade Cara, é cara idiota, isso como um beijamelha Tô falando esse diabo é um beijandinho, olha como um beijamê Ah, é um super livre de beijos aqui Tem até um aqui que ele fala... Minha mãe faleceu, brinca com a mana e tava qui E aqui é o aluno.